Olá pessoal, salve, salve galera, tamo junto galera E aí, posso contar com vocês? Esqueci até onde é o negócio que eu ia falar Então, pessoal, é o seguinte Eu vou levar o pedido de vocês aí Mas Jessy, minha querida, eu não deu pra levar a sua música Mas uma hora dessa eu vou mandar Essa aqui também é muito fácil, essa música é Tadiana Eu vou tocar ela, você vai perceber Todos vocês, olha o fácil Hoje Me encontrei num sonho meu Não voltei Este sonho se perdeu Então Relembrei mais uma vez Seu sorriso, timidez E nosso amor Se acabou Relembrei mais uma vez Seu sorriso, timidez E o nosso amor Se acabou Tomei O seu retrato em minhas mãos Tomei No meu quarto Solitão Pensei A saudade que restou Foi o sonho que passou Foi o sonho que restou Como nuvens lá no céu Mas eu me conforme Um dia tal vez Quem sabe em sonho Eu me vejo outra vez Mais uma vez Peguem-se É que é o sonho Lá É Lá Lá Letra Em minhas mãos No meu quarto Solidão Lembrei mais uma vez Dos seus ré menor Timidez Agora era mais O G Baixo de cima 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 Encontrei Nos meus sonhos Me rompo As saudades Se perdiu Baixo de cima Então Lembrei Mais uma vez É menor Dos seus sonhos Timidez Que nosso amor Se acabou Aí repete Relembrei Sol Mais uma vez Ré Seu sonho Ré menor Timidez Timidez E o nosso amor Se acabou Tomei 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 O seu retrato Em minhas mãos Tomei No meu quarto Solidão Tomei Nessei A saudade Que restou Foi um sonho Que passou Como nuvens lá no céu A saudade que restou Foi o sonho que passou Como nuvens lá no céu Mas eu, sol, mas eu me conformo Tá em tom original, tá? Mas eu, sol, me conformo um dia talvez lá Quem sabe, sol, em sol e o ré Um dia eu, outra vez Mais uma vez Tomei seu retrato em minhas mãos Tomei no meu quarto solidão Tomei seu retrato em minhas mãos Tomei seu retrato em minhas mãos Tomei seu retrato em minhas mãos Como nuvens lá no céu Repete três vezes A saudade, sol A saudade que restou Foi o sonho que passou Lá, mi Como nuvens lá no céu Baixo em cima, baixo em cima, baixo em cima Baixo em cima, baixo em cima, baixo em cima Baixo em cima, baixo em cima, baixo em cima O baixo em cima O baixo dessa música é tão fácil Então pessoal, deixa o like E essa música é legal da Diaco Tamo junto Salve salve galera Muito frio Obrigado Amém.